A noite em que te conheci, era só você e eu Tinha tanto pra dizer, não, não vai embora meu amor Temos muito pra viver, então ouça bem, irei aonde você for Eu quero tanto sentir, todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir, um momento Que com o amor que eu vivi, transformei em uma canção Pra você sentir como um peiju Há momentos de amor e se for eu sei Como pode acontecer Sinto muito te perdi Mas agora mudei e acredito em mim Olho tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo estoura por você Eu quero tanto sentir, todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir, um momento Que todo o amor que eu vivi, transformei em uma canção Pra você sentir como um beiju Mas o tempo se passou Esperei por um sinal Que não me encontrou Agora deixa essa canção Pra que possa me ouvir E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir, todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir, um momento Na sua feria!